O sul com vigentes correntes, no gramado entre a luta ou a guarda, sabe bem o que vem bem na frente, que a dureza do velho não tarda, e o Palmeiras, uma corta partida, transformando a leitada de padrão, sabe ser o que bate, vencer o que mostra, o que te faz é o campeão. Música